Ai, o amor nesse temporal Quem buscou se refugiar Quem deixou o seu grande amor partir Pra depois cair em si Calmaria a solidão Quem secou lágrimas de amor Acatou falsos rituais Quem largou fruta boa no quintal Se guardou do carnaval Pra ter paz no coração Samba, levante essa voz Se eu mereço perdão Venha me redimir Diga a verdade sem dor Cante a vida que for Que me encante o amor Ai, o amor esse temporal Quem buscou se refugiar Quem deixou o seu grande amor partir Pra depois cair em si Calmaria é solidão Quem secou lágrimas de amor Acatou falsos rituais Quem largou Quem largou fruta boa no quintal Se guardou do carnaval Pra ter paz Pra ter paz no coração Samba, levante essa voz Se eu mereço perdão Venha me redimir Diga a verdade sem dor Diga a verdade sem dor Cante a vida que for Que me encante o amor Só Ai, o amor Esse temporal Esse temporal